C-Como é? Vai ser o rei dos piratas, você sabe o que isso significa? Por acaso você ficou louco? Ué, Zoro, seu rei dos piratas significa seu rei dos piratas, o que mais seria? Ah... Mas o Sr. Luffy tá falando muito sério. É, o Sr. Luffy quer encontrar o lendário One Piece. Toma aí, o seu tesouro. Mas escuta, como eu não sabia qual delas era sua, acabei trazendo as três. As três katanas são minhas. Isso porque o meu estilo é o Santoryu. Vai querer a minha ajuda? Se a gente lutar junto, você vai se tornar um criminoso pro governo. E aí, malvadão, vai cair pra dentro ou prefere que a marinha te mate? Hein? Você só pode ser filho do capeta. Mas tudo bem, não tem problema. Quando a gente tá no inferno, eu prefiro virar um pirata do que morrer aqui. Aí, boa! Então você tá dentro do meu bando! É isso aí, não tô aguentando, que maravilha! Fique claro que não foi minha escolha, agora vai me desamarra!